Eu botei a meia sola no tamanho dela Para não fazer barulho quando for dançar Mas a danada da mulher muito enxerida Na batida do jabomba ela foi chachá Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Todo mundo me mostrava o tamaco no chachá Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Eita o tamaco danado e isso o malvado vai rachar Eu fiquei muito equivocado e falei pro meu bem Não rebola e canta assim que isso vai quebrar Na mesma hora o malvado se partiu E a moçada ali presente começou a gritar Na mesma hora o malvado se partiu E a moçada ali presente começou a gritar Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Todo mundo me mostrava o tamaco no chachá Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Olha o tamaco dela, eita o tamaco danado e isso o malvado vai rachar Eu botei a meia sola no tamaco dela Para não fazer barulho quando for dançar Mas a danada da mulher muito enxerida Na batida do chachá Mas a danada da mulher muito enxerida Na batida do chachá Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Todo mundo me mostrava o tamaco no chachá Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Eita o tamaco danado e isso o malvado vai rachar Eu fiquei muito invocado e falei pro meu bem Não revole tanto assim que isso vai quebrar Na mesma hora o malvado se partiu E a moçada ali presente começou a gritar Na mesma hora o malvado se partiu E a moçada ali presente começou a gritar Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Todo mundo me mostrava o tamaco no chachá Olha o tamaco dela, olha o tamaco dela, olha o tamaco dela Eita o tamaco da nada e isso o malvado vai rachar Tchau, tchau.